45 e meio E o Giovani fazendo graça É, botou a bola lá atrás Saiu o cartão amaral para o Adalberto E empurrou o Giovani Saiu para o Giovani Para o Giovani, aí sim Maurizinho na frente da bola Para não permitir a cobrança Para lembrar a torcida, o Flamengo volta a jogar Quarta-feira contra o Mesquita e o Vasco na quinta Contra o Alaria na Rua Bariri Adalberto vai levantar na área Levantou, todo mundo subiu Tirou a zaga, mas já tem falta Agora amanhã Todo mundo vai esquecer O jogo em si E apenas festejar o título por Fábio do Vasco De forma que O que acontece, o que vale realmente É ganhar a taça, ser finalista E já ter garantido alguma arrecadação Compensadora na fase final do campeão E muita gente entrou no campo de forma errada Não acabou o jogo não Não acabou a taça Guanabara É que o Bregalda Está dando acréscimos E não desconto Se ele diminuiria o tempo Está crescendo o tempo Aí está o goleiro Acácio para a devolução O árbitro pede a bola Termina a taça Guanabara O Vasco é bicampeão da taça Guanabara E está na final do campeonato carioca de mil novecentos e oitenta e sete Sérgio de Bocardi e a festa do Vasco Com o Tita que conquista sua sétima taça Guanabara Agora pelo Vasco da Gama Sem dúvida É uma satisfação para mim É uma honra muito grande Porque em menos de três Um abraço para ti, tá? Porque em dois meses de trabalho Eu conquisto Minha sétima taça Guanabara O Vasco teve uma ascensão muito grande Fez um grande trabalho Jogou um futebol coletivo E acima de tudo O grupo lutou muito nessa competição Fez o melhor trabalho E merecemos essa conquista Esse título, Tita, pode fazer com que você permaneça no Vasco por mais tempo? Já que no meio do ano você pode se transferir para a Europa? Sérgio, um momento agora para comemorar Eu tenho todo o direito Afinal de contas É a minha sétima taça Guanabara E sem dúvida alguma Abraçado pelo Madinho Vou falar com o Madinho Já está recebendo a faixa de bicampeão E sem dúvida alguma São oito quilômetros e meio de volta olímpica Agora são mais de quatrocentos metros que eu vou ter que dar Guardei um pouco do gás para dar essa volta olímpica Me sinto muito feliz Então vai com todo o direito o time da festejar Chegar aqui no Madinho Que se transformou em um dos destaques do time do Vasco Foi deslocado do meio de campo para a lateral E pode-se dizer Uma das revelações da taça Guanabara Eu fico feliz com isso Eu acho que essa oportunidade Eu soube dar o galgo com muito empenho E graças a Deus Fico campeão da taça Guanabara Fico feliz com isso Vou manter esse ritmo Se eu quiser conseguir ser um grande lateral esquerdo Aí você está desistindo do meio-campo, Madinho? É, realmente eu desisti do meu campo Eu acho que a maior forma de eu jogar E vou batalhar e vou até o fim com isso Aí está o Madinho É a festa do Vasco O time do Flamengo inclusive já deixou o campo Todos os jogadores cumprimentaram Os adversários, os jogadores do Vasco Vamos chegando aqui no Roberto Capitão do time Também com a faixa Sendo fotografado por todos os lados Vou ver aqui o Roberto O Vasco jogou pelo empate Jogou com regulamento embaixo do braço E mereceu o título, né Roberto? Eu acho que sim Acho que foi uma vitória Esse empate que tem Temos a boa vitória Acho que O empate Nos deu esse título Acho que o Vasco mereceu Por tudo que fez desde o início da competição Acho que foi a equipe realmente mais regular E todas as partidas que teve Convenceu A partida que ele foi pior Ele perdeu Então acho que está aí Acho que Está todo mundo de parabéns Estamos aí classificados Conquistando uma taça Guanabara Indo para a final Mas temos outros turnos Que nós esperamos melhorar Ainda temos falha Temos erro E esperamos melhorar Nos próximos jogos O que você destaca Na conquista do Vasco, Roberto? Acho que é sempre bom A assistição de artilheiro É sempre gostoso Mas acho que o mais importante Foi a conquista Por parte do Vasco E Agradecer aqui A equipe do Flamengo Porque foi a equipe Que lutou Que dificultou E que em momento algum Ela foi desleal Então acho que Tem esse mérito A equipe do Flamengo Uma situação É que se encontra Uma situação delicada Mas nunca foi uma equipe Violeta Foi uma equipe que lutou E nós agradecemos isso Como profissionais Um profissionais do Flamengo E acho que a conquista Está aí Bastante merecida Está todo mundo de parabéns E a conquista Ainda é melhor Porque você é um artilheiro Com nove gols, né? É, realmente Eu acho que É útil ou agradável, né? A conquista da taça Guanabara E você tem que andar Como artilheiro da competição E isso pra mim É motivo de satisfação Porque De repente Me vejo numa equipe Num todo E eu acho que a partir do momento Que você trabalha Com honestidade Você se dedica Para uma equipe Já que é um trabalho coletivo Deus olha por você Então acho que eu participei Aí com os outros companheiros Dando o passe E ao mesmo tempo Tive a felicidade De marcar os gols Para ajudar o Vasco A taça Guanabara Então foi a equipe De maior regularidade E ganhou com mérito E brilho A 25ª taça Guanabara A taça é pesada Vamos lá Aí o troféu Conquistado pelo Vasco Mostrado pelo Capitão Roberto Carabellino Da turquinha do Vasco da Câmara É, realmente Nós dois primeiros Temos a agradecer É a festa Vamos ver se eu chego aqui no Romário O vice-artilheiro do Vasco O vice-artilheiro da Taça Guanabara Mas não está com a cara triste Romário O que houve? Ah, pelo contrário Bastante alegre Estou esperando só a hora Da volta olímpica aí Ah, pensei que estivesse tristando Para a oportunidade perdida No finalzinho O importante é o título, né? Sem dúvida, eu acho que A gente veio aqui em campo hoje Para conquistar Um dos nossos objetivos Que era ser campeão da Taça Guanabara E graças a Deus conseguimos Temos um grande passo agora Para a gente ser o campeão Do Campeonato Carioca Aí está E agora vai partir para a volta olímpica O time do Vasco, Januário A torcida gritando A torcida gritando É bicampeão, é bicampeão, bicampeão Saudando Os heróis da conquista da Taça Guanabara Que colocam o Vasco Para disputar o título Do Campeonato Carioca de 1987 E não basta Ele quer esta Taça Que é a Taça Guanabara É preciso também Que Importante para a torcida E no final da competição O Vasco levante A Taça De Campeão Carioca Januário Diga Eu segurei o Acácia aqui Antes da volta Ele que foi sem dúvida Alguma o destaque Nesta partida Fechou o gol E garantiu a vitória Para o Vasco Neste jogo Que é necessidade De um jogo extra O Flamengo quase chegou lá Se não fosse você voar Como voou no jogo de hoje É, graças a Deus